O carnaval chegou, e se eu fosse adivinhar, diria que tem uma boa chance de você ficar no seu quarto desenhando e pintando todos esses dias, não é mesmo? Que nem o dragão aqui? Se eu acertei, eu não sei. Mas o que eu tenho certeza é que com o cupom CARNAVALBRUSHRUSH, você pode aproveitar 50% de desconto dos cursos do canal e ampliar os seus conhecimentos. Você pode começar a desenhar rostos com mais precisão e facilidade com o curso de introdução ao desenho, ou iniciar com o pé direito os seus estudos sobre luzes, cores e sombras com o Introdução à Pintura Digital. E quem sabe, unir tudo isso no Blender, com o curso de criação de personagens completos em 3D. Somando tudo, são mais de 35 horas de instrução em vídeo, abordando os fundamentos teóricos e também com demonstrações práticas pra você acompanhar enquanto assiste. Você tem garantia de 30 dias pra receber o seu dinheiro de volta e pode dividir em até 3 vezes no cartão. E várias aulas gratuitas estão liberadas também. Pra conferir isso e todos os detalhes desses materiais, basta ir nos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Aproveita essa chance pra elevar suas habilidades artísticas, ou sendo pular o carnaval ou não, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu construí essa cena do quarto aqui, beleza? E por acaso tem vários easter eggs escondidos aqui, você encontrou alguns deles? Escreva pra mim aí nos comentários, beleza? Eu vou pinar o comentário que acertar o maior número de referências a outros desenhos que já foram feitos aqui no canal. E é isso aí galera, a gente se vê no próximo. Muito obrigado, valeu e falou!